Fui em busca De encontrar uma saída Para os problemas desta vida Que nunca nunca procurei Para aliviar o meu tormento Minha angústia e sofrimento Nessa igreja eu encontrei Esta igreja me ensina A verdadeira doutrina Que dirige o meu viver Afastando do pecado Com Jesus sempre ao meu lado Sempre a me proteger E a igreja tão bonita Tem um povo tão feliz Que a gosto de se ver Nela sempre estão os anjos Muitos santos e acanjos Manifestando o seu poder Nesta igreja apostólica Não me falta nada Sou feliz por eu viver Com a famosa Rio e bom alto Muitos santos Muitos anjos Sempre a me proteger Muitos santos Muitos santos Muitos santos Muitos santos Que a vida Muitos santos A verdadeira doutrina que dirige o meu viver Me afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado Me ajudando a vencer Minha igreja tão bonita, tem um povo tão feliz Que dá gosto de se ver Nela sempre estão os anjos, muitos santos e aganjos Manifestando o seu poder Nesta igreja apostólica não me falta nada Sou feliz no meu viver Com a Rosa, meu irmão Aldo, muitos santos e aganjos Sempre a me proteger Minha igreja tão bonita, tem um povo tão feliz Que dá gosto de se ver Nela sempre estão os anjos, muitos santos e aganjos Manifestando o seu poder Nesta igreja apostólica não me falta nada Sou feliz no meu viver Com a Rosa, meu irmão Aldo, muitos santos e aganjos Sempre a me proteger Sempre a me proteger Amém.